Esse é um vídeo para desmascarar o ministro Flávio Dino e suas posições históricas quando foi deputado federal e quando foi derrotado e disputando as eleições pelo governo do Maranhão, em que ele defendeu várias das pautas que hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal são absolutamente contrários e que ele próprio ou fica em silêncio ou se manifesta contrário aquilo que historicamente ele, quando era um deputado federal quando foi derrotado na eleição para o governo do Maranhão, defendia pautas que, aliás, hoje eles têm dito que são golpistas que são pessoas que querem acabar com a democracia que são pessoas que são inimigas do poder judiciário da separação dos poderes, da república que são traidores da pátria que defendem que são criminosos que defendem que são extremistas que defendem pautas que foram historicamente defendidas por Flávio Dino. E esse vídeo é aquele vídeo especial para você compartilhar com aquele seu coleguinha de esquerda que fica reproduzindo o que diz setores do Supremo Tribunal Federal o que diz os apoiadores e o próprio ministro Flávio Dino sem ter o mínimo de raciocínio crítico sem ter o mínimo de pensamento próprio que é só um papagaio da propaganda petista oficial antes de continuar esse vídeo eu vou pedir para você se inscrever no canal clicar no sininho para receber as notificações compartilhar esse vídeo, já disse também deixar o seu like para fortalecer o canal e lembrar que sou pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo se você quiser que eu vá para o seu bairro que eu vá para a sua região que eu grave os problemas da sua região que eu escute também a sua comunidade o seu bairro é só você clicar no link vai estar aí na descrição do Muda São Paulo para a gente levar o Muda São Paulo para a sua região e também você não se esquecer de se inscrever no Clube MBL para receber as notícias em primeira mão primeiro posicionamento do ministro Flávio Dino quando era deputado federal ele dizia que o Supremo Tribunal Federal é um órgão político e hoje ele colocou que a ideologia não interessa agora que ele é candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal agora que ele precisa do voto dos senadores ele quer dizer que o seu histórico de militância no Partido Comunista não tem nada a ver que a sua postura ativista desrespeitosa em relação ao parlamento antidemocrática no Ministério da Justiça e o desastre na segurança pública no país sob sua gestão que tudo isso não tem nada a ver com a posição de ministro porque o ministro não tem que ter ideologia o ministro está acima de tudo isso pois muito bem quando era deputado federal ele dizia que ser um órgão político não era ruim ele defendia que o Supremo fosse um órgão político Suprema Corte não foi feita para isso não, está lá para defender o que está no texto da Constituição ainda que ideologicamente o ministro do Supremo discorde do texto da Constituição ele está lá para fazer que aquele texto seja protegido que aquele texto prevaleça independentemente das suas convicções ideológicas não é para ter posição em relação ao governo ministro do Supremo falando dando entrevista falando que acabou a lua de mel com o governo como se o Supremo Acordo tivesse que ter lua de mel com o governo como se a Supremo Acordo tivesse que se posicionar a favor ou contra o governo não tem que ter posicionamento em relação ao governo você é juiz você não é político agora no caso a gente está tendo pela primeira vez um político com mandato de senador que aliás ele acabou de ser eleito nunca exerceu foi para o ministério do ministério já vai para a Suprema Corte e aí o Maranhão ele fica dizendo se orgulhando que foi o mais votado do Maranhão na verdade foi o suplente dele que vai assumir esse mandato de oito anos no lugar dele que não exerceu nem dois dias de senado quando Flávio Dino foi derrotado em 2010 nas eleições para governador sabe o que ele colocou em suspeita? o nosso sistema eleitoral jogou a culpa nas urnas eletrônicas falando que ele só perdeu porque foi vítima do sistema eleitoral insinuando que há fraude no sistema eleitoral este mesmo ministro Flávio Dino foi relator inclusive e aprovou uma reforma política que previa voto impresso 2% dos votos por amostragem sendo impressos adotando exatamente o mesmo discurso que hoje ele Flávio Dino critica em Jair Bolsonaro veja só como os ambos acabam se encontrando no mesmo discurso na derrota eleitoral é um negócio assim realmente vergonhoso e hoje não fala absolutamente nada sobre o assunto esses posicionamentos nos servem para lembrar que Flávio Dino é o tipo de pessoa que não tem convicção se para se dar bem com os votos dos senadores para se dar bem com seus colegas futuros colegas de Supremo Tribunal Federal e eu falo isso porque eu não tenho esperança nenhuma que o Senado vá barrar o ministro Flávio Dino porque a gente já viu um Senado que aprova que até senador que se diz de oposição que para mim não é de oposição coisa nenhuma é falso é falso é mentiroso que se diz de oposição votando e elogiando Cristiano Zanin agora mesmo os senadores de oposição ou ficam quietos ou tem um discurso bunda mole ou tem um discurso até favorável até aberto para o Flávio Dino eu não espero nada nada desses senadores que dizem fazer oposição mas que na prática estão lá todo dia sentando no colo do governo então repito futuros colegas infelizmente Flávio Dino para se dar bem entre eles agora ele nega todos os discursos todos os posicionamentos que tinha quando foi candidato ao governo do estado quando foi deputado federal mesmo seus posicionamentos quando ele era juiz Flávio Dino era uma pessoa que elogiava abertamente na Globo o juiz Sérgio Moro o então juiz Sérgio Moro que elogiava a operação Lava Jato como um exemplo de combate à corrupção e que hoje de maneira absolutamente hipócrita é um daqueles que colocam a Lava Jato como o maior mal da história do país como aquela que destruiu empregos que destruiu empresas como se não fossem as próprias empresas corruptas que se destruíram fazendo do seu negócio não a engenharia fazendo do seu negócio não ter os melhores engenheiros e ter as melhores obras e ter os melhores projetos mas ter os melhores amigos dentro do governo para poder exportar a corrupção com empréstimos do BNDES para poder formar cartel com outros membros que repassavam propina para o PT e para partidos da base do PT enfim agora ele é um daqueles que coloca a Operação Lava Jato como uma operação golpista como uma mera perseguição política como se o maior escândalo de corrupção da história do país nunca tivesse existido como se um mero diretor da Petrobras que devolveu o que? salvo engano 200 milhões de reais tivesse devolvido dinheiro como? magicamente? porque como é que o sujeito devolve o dinheiro que ele não roubou? como é que ele devolve 200 milhões de reais se ele não tinha patrimônio ele pegou emprestado 200 milhões de reais para fingir que ele era culpado depois fazer uma delação é um negócio que realmente não fecha mas que infelizmente muita gente cai nesse papinho porque acredita cegamente em personalidades com discurso populista como Flávio Dino esse é o vídeo que serve para você desmascarar os verdadeiros posicionamentos de Flávio Dino quando era deputado federal quando foi derrotado no governo do Maranhão e agora se colocando como um sujeito que não vai ter nenhuma ideologia no Supremo Tribunal Federal como se algum de nós fosse acreditar nisso fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no Judiciário no Executivo no Legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar é só clicar aqui no link